Rita, meu amor, eu tenho ótimas notícias pra você. Eu resolvi te ajudar a procurar meu novo apartamento. Não me diga. É, eu separei alguns anúncios aqui de algumas coisas que me parecem decentes. E nós podemos dar uma olhada juntos e... É, 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 ou você vai sair? Parece. Eu tenho um compromisso urgente. Não, mas não existe nada mais urgente do que o meu problema de moradia, Rita. Ah, Félix, fica tranquilo quanto a isso. Se as coisas correram do jeito que eu tô imaginando, logo você terá notícias. Em breve. Ai, menininha, meu amorzinho, eu tô tão feliz, sabia? Ué, mas não era você que tava toda mal-humorada? Ah, é porque é gravidez, sabe? Os hormônios ficam assim meio malucos. Ah, tá, entendi. Bom, que bom que você tá mais animada. Então, vamos pra casa? Ai, não posso, eu tenho que fazer um trabalho aqui, mas eu queria... Eu queria te pedir assim, pra você trazer uma iguaria. Trazer? Tá, tudo bem, o que você quer? Um caranguejo. Caranguejo? Uhum. Tá, tudo bem, eu conheço um restaurante de frutos do mar que tem isso. Posso buscar pra você. Com o gelético aqui. Peraí, Débora, como assim? Ué, caranguejo com o gelético aqui, Gustavo. Hein? Traz pra mim, por favor, eu tô com um desejo de grávida tão grande. Você não pode perder o pancão da margem do catão. É hoje à noite, rapaziada. Se liga na ideia. Não quer ficar boladão? É só chegar no catão. Ai, pancão na periferia, lá na minha área, irmão. Pô, e as meninas lá, como que é? Tudo pá? Ih, ah. Tudo chave de cadeia lá na quebrada da margem do catão, meu. Ah. Pô, mas eu vou colar nesse baile em si, meu irmão. Vou chegar na miudinha, senão o Scott estrala lá, viu? Aí, Pedro, chega aqui. Pô, pancão da margem do catão. Pai, Dudu. Ué, até que não é má ideia, né? Acho que eu vou chegar nesse baile. Débora, você tem certeza do que você tá me pedindo? Porque, assim, eu nunca ouvi falar de geléia de kaki. Ué, Gustavo, mas deve existir, ué. Assim como também deve combinar com caranguejo. Ah, sei lá, Gustavo, você quer que o nosso filho nasça com cara de kaki? Não, não, de jeito nenhum. Muito menos com cara de caranguejo. Bom, então, sei lá, eu só acho que vai ser meio difícil eu achar uma coisa dessas pra você. Ai, Gustavo, faz um favorzinho pra mim. Faz o que eu tô pedindo pela primeira vez na vida. Tá, tá bom, vou ver o que eu consigo, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau, meu amorzinho. Adorei. Ah, adorei. Ô, mas pelo amor de Deus, coitado do menino, tinha uma coisinha mais fácil pra você arrumar pra ir procurar, não? Claro que não. Será que eu tô fingindo que eu tô grávida e vou até o fim? Ele tem que entender que comigo não tem que entrar na linha. Tô falando pra você, eu vou chegar no baile. Vai nada, agora tu é pai de família, rapaz. Vai ficar pianinho. Ah, Dudu, não mete essa, pianinho. Eu nunca fui e não é agora que eu vou ser, entendeu? Ainda mais agora. Agora o que, Bruno? Ah, eu e a Angelina, a gente não tá se entendendo. Cara, ela só fica chorando por causa do outro, entendeu? Eu não tô afim disso e... O que que foi? Já, já, eu te ligo, a gente marca a parada. Beleza, tranquilo. Não, não, será que a gente pode conversar? Não, a gente vai conversar ou vai discutir? Não, conversar mesmo. Olha, eu acho que eu tô mandando muito mal. Você tem razão. Eu sempre volto nessa história do Guga e atrapalho a nossa vida. Não, demorou muito pra você tirar essa conclusão? Não fica tão na defensiva, tá? Facilita as coisas. Eu só tô querendo te convidar pra gente, sei lá, se entender, sair pra jantar hoje à noite e parar de brigar. Hoje à noite, é? É, né, Bruno? Não dá pra adiar. Então, vamos ou não? Sim, eu só tô esperando o telefonema da Suécia. Eu já posso me considerar uma vitoriosa. Isso. É, tá bem, tá? Não, mais tarde nos falamos, tá? Eu dou notícias. Ok, tchau. Por que você pode se considerar uma pessoa vitoriosa, posso saber? Ora, porque eu encontrei o apartamento ideal. Verdade? Ai, que ótima notícia, Rita. Eu andei vendo os apartamentos, achei tudo uma grande porcaria. Eu não entendo essas pessoas. Eles pagam os mais altos impostos da cidade e não tem o menor. O menor gosto pra decoração. Não precisa mais se preocupar com isso, Félix, porque esse apartamento que eu achei, eu tenho certeza de que você vai adorar. Então, é que eu... Cara, eu marquei uma parada aí. Eu não sei se vai rolar de eu ir, entendeu? Que parada? Não, então, é... É um jantar aí, é uma parada. Não sei, tá... Bruno, o que é isso na sua mão? O que é isso que você tá querendo me esconder? Isso, isso, o quê? Sabe a filipeta aqui? O que é isso? Funkão da margem do catão. Baile mais bombado. Ô, Bruno, é por isso que você não quer jantar comigo? Você quer ir pro baile funk? Ok.